Agora, na Rádio Pagu, Poetando, quando a rádio toca poesia. Olá! Hoje teremos o prazer de trazer a você um poema ainda inédito do poeta Wilson Alves Bezerra. Este poema ainda não consta nas três primeiras edições de O Pau do Brasil, uma obra em processo que começou a ser construída em 2016. Num momento de profunda crise política brasileira, o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. No prólogo da primeira edição, que contou com 18 poemas, Wilson afirmou Toda poesia se faz em tempo de crise. O que não se define de antemão é se a crise é do sujeito ou da sociedade. Infelizmente, a crise no Brasil está longe de terminar. Mas, felizmente, contamos com esta obra em processo, que já conta com 90 poemas, nos atualizando a todo instante através da poesia. Aliás, o professor Wilson estará amanhã, dia 6 de novembro, às 17 horas, participando do café literário Literatura contra o Embrutecimento, que ocorrerá na Biblioteca Comunitária da Universidade Federal de São Carlos. Vale a pena conferir. Vamos ouvir hoje Sociologia Brasil-Talibã, na voz do autor. Te atravessam os dias, sombrias são as meninas que envelhecem a olhos vistos. Te atravessam as armas e, soturnas, soam as palavras do poder no teu corpo nu. Parirás com o suor do teu rosto, o filho ignoto do teu estuprador. Parirás entre pedras, porque tu tiveste a culpa, ó mulher. Nunca apagaste a costela, cadela e sangras todo mês. Acocorada e contrita, parirás, porque os velhos magistrados defendem a culpa do teu pecado capital. Tua punição é ser mãe de todos os machos, de todos os partos, de todos os cães. Inapelavelmente mãe. Velhos não têm pau, nunca tiveram, nunca terão. Os velhos juízes te estupram com o código civil. Sabem que a espada que caiu não te absolve de nada. Não amamentarás em público, porque maternas tetas perdem o seu lado lúdico. Toda mãe, diz o juiz, quando nua, é obscena. Serás coberta e casta, no espaço da casa, e amassarás o pão. E na rua trajarás braços e pernas ocultos, para não seres novamente puta, estuprada, nem novamente mãe. Eis a verdadeira ciência do controle de natalidade. Apedrejamento a quem mostrar iniciativa ou desejo. Te atraviessem los días, mujer. Se te cruzan as armas, as palavras, os torpedos. Se te cruza o medo por delante, para que não avances. Ni um passo, mulher. Ni um só passo. E avanças. Ni um apoio. Ni um só passo. E avanças. Amém.